Olá, meu povo, tudo bem? Um vídeo que eu gravei aqui e vocês gostaram muito foi de comprinhas de supermercado. Hoje eu vim trazer mais uma vez essas comprinhas de hoje. Foram as primeiras compras que a gente fez depois da crise dos caminhoneiros. Então eu comprei mais coisas. Como eu falei pra vocês, eu faço compras semanais. E algumas coisas dão pra muito mais tempo, óbvio. Tipo um sabão, dá pra mais de um mês, né? Mas tem... Fruta e verdura tem que ser semanal porque acaba rápido. Então eu vou mostrar pra vocês. Acabei de voltar do supermercado, domingo à noite, tem no vlog, tá? Tem no vídeo de vocês decidiram o meu dia também lá no supermercado e tudo mais. Então eu vou mostrar pra vocês só as compras, tá? Vamos lá agora. E antes de começar a se inscrever no canal, clicar no gostei e compartilhar é o mais importante, tá bom? Não esqueça, tá? E deixa um comentário pra mim aqui embaixo. Quanto que dá mais ou menos as suas compras semanais, se você faz semanal, quinzenal, mensal. Que depois no final do vídeo eu vou mostrar o valor das compras, tá bom? Então vamos lá ver o que que eu comprei. Ó, organizei tudo aqui, como eu sempre faço. Só o papel higiênico que eu deixei separado aqui. Então tá tudo aqui quietinho e eu vou mostrando pra vocês detalhadamente. Vamos lá, vou começar com esse pedaço aqui. Aqui atrás nós temos, não tinha nada no supermercado, nada de fruta e verdura, tinha pouquíssima coisa, tá? Então não tinha quase nada mesmo. Então eu tive que comprar dos congelados, mas eu gosto de comprar esses aqui, eu gosto de comprar congelado. Não tinha, nossa, não tinha nada mesmo, tá? Então eu comprei um pacote de brócolis e dois pacotes de couve-flor congelados, tá? Eles custam por volta de R$7,00 mais ou menos, que é o preço de um pé de brócolis aqui no supermercado, pelo menos que eu compro, né? O brócolis fresco. É melhor o fresco, óbvio, mas como não tinha, vai assim mesmo e eu uso pra muita coisa. Tanto pra comida da Alice quanto pro nosso, principalmente a couve-flor, que eu faço arroz com ela, né? Biscoitinho, eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo esses biscoitinhos de sal aqui, mas eu e Bruna, a gente toma café da manhã com biscoito, então eu queria acordar muito cedo pra trabalhar, não dá pra ir na padaria e tudo mais, mas eu compro biscoito e pão de forma, eu esqueci, eu deixei o pão de forma lá do outro lado, vou mostrar pra vocês. Então essa semana eu vario muito nos biscoitos, no tipo de biscoito, essa semana eu comprei desse daqui pra provar que eu ainda não comi, tá? Nem sei se ele é bom. E aqui embaixo o biscoitinho de maisena também. Aqui nós temos esse canjão, eu comprei também pra provar, pra fazer, eu não sei se ele tem muito sódio, eu vou fazer primeiro pra mim e pro Bruno. Se tiver aprovado, talvez eu faça pra Alice, né? Mas eu acho que isso daqui não deve ser saudável pra ela. Enfim, comprei para testar farinha de rosca que eu tava precisando. Eu amo essa farofa, já mostrei pra vocês em outro vídeo, é uma farofa de soja, tem uns pedacinhos que parecem bacon, mas na verdade é soja. Arroz, Bruno já tinha comprado esses dias outro pacote, então eu comprei um só de um quilo. Esse arroz de um quilo aqui dá pra uns 15 dias, gente, ou mais, ou um mês, depende. Tem mês que eu não faço muito arroz, tem mês que eu faço, mas eu acho que dá pra uns 15 dias um pacote. Comprei do arroz branco mesmo, normal, e aqui são nossos açúcares, eu comprei dois de açúcar porque tá sem nenhum mesmo e eu gosto de ter extra. Eu só compro esse açúcar aqui, açúcar demerara, tá vendo? Então deixa eu botar de volta aqui pra poder a gente se organizar. Aí aqui mais pra frente eu comprei café, eu não tenho frescura com marca de café, eu compro o café mais barato que tiver, porque pra mim é tudo igual, o importante é tomar café, então eu comprei esses dois aqui, comprei o filtro de café também, que eu compro o 103, tá? Aí aqui mais na frente eu comprei, eu gosto muito de comprar isso daqui, que é champignon, né? Cogumelo em consernos, tá? Cogumelinho. Porque eu posso fazer numa salada, posso fazer ele só refogadinho na manteiga, ele misturado no arroz. Gente, a variedade que isso aqui pode fazer é muito boa, tá? Vale a pena, compro cogumelo, compro também palmito aqui, que eu adoro também pra botar na salada, e azeitona sem caroço, se precisar pra fazer uma outra comidinha diferente, né? Isso aí eu não como no dia a dia não, porque azeitona é muito salgado, né? Aí aqui de temperinho eu comprei esse daqui, que é novidade, é lançamento caldo de legumes da Quitano, sem adição de sal, vou usar, depois eu falo pra vocês se é bom, mas ele tem várias coisinhas, ó, diz que é feito com ingredientes naturais, parece ser ótimo. Comprei também pimenta do reino e cominho, que tinha acabado. Comprei esse leite aqui, eu gosto de leite em casa, pra eu fazer um purê, fazer alguma coisa, bolo, comprei esse zero lactose, porque eu tô achando que eu tô meio intolerante à lactose, quando eu tomo lactose eu não fico me sentindo bem, não. Ai, comprei esse aqui, que é gordinho, gente, o leite condensado. Também não tenho frescura de negócio de leite, moça, é a marca que tiver mais barata, nós somos desses. E o creme de leite é a mesma coisa, o creme de leite eu comprei três, porque eu faço molho, essas coisas assim. O leite condensado eu comprei dois, porque eu não sei, né? Porque era pra comprar um só, porque é muita gordice. Comprei milho também, que eu gosto de botar em salada, e a Alice também gosta muito de comer, na saladinha. Comprei chazinho, meu chazinho tinha vencido, eu amo chá de cidreira e de erva doce. E esse aqui eu comprei para experimentar, ele diz que é de maçã, chá preto, rosa, canina e caju, deve ser bom. Vou fazer até ele hoje antes de dormir, pra ver se ele é gostoso. A maionese, ketchup e mostarda tinha acabado, então eu comprei todos os três aqui, eu gosto... Essa rainha aqui é a melhor marca que tem, né, gente? Todo mundo sabe, mas o ketchup não tinha, só tinha da Helmas, mas é bom também, Helmas. Manteiga, gente, manteiga, manteiga. É caro, hein? Manteiga tá caro, né? Até que agora tá mais barato, foi R$12,00, já teve época de eu pegar a manteiga R$16,00. Aqui atrás, azeite. Comprei desse pequenininho, que é bom. Até pra botar na... Quem tem bebê, gente, botar um azeite, mas tem que ser extra virgem, tá? Na comida ajuda na digestão da criança, tá? Aí, comprei fósforo e palito, que eu gosto de ter em casa, e tinha acabado esses aqui, que eu tinha feito uma noite de petisco, e a gente usou os palitos. Comprei queijo Minas, porque já tem mussarela aqui em casa, e a Alice é apaixonada por queijo. Ela pede de lanche, ela fica mais, mais. Ama queijo. Ela chama queijo de pão. Pão é pão e queijo também é pão. E comprei esse daqui também, sabor nordestino, da Quitano. A gente comprou pra provar essa geleia aqui de pimenta, que a gente tava querendo há muito tempo provar. Depois eu falo pra vocês também, quem tiver interesse. Muito gostosa. Eu já comi ela em outro lugar, não aqui, né? A gente pegou pra provar essa marca aqui. Comprei uns biscoitinhos gordinhos, aquele goiabadinho, porque às vezes dá uma vontade de comer um doce. Então, ainda mais que hoje é domingo, a gente comprou, na verdade, pra comer hoje de sobremesa. E os biscoitinhos durante a semana, de noite, assim. Eu e o Bruno gostam de assistir televisão comendo gordice, confesso. Aí aqui nós vamos, eu vou terminar aqui, ó. Ovo de codorna, que tava bem baratinho, tava na promoção, dois e pouco. E o pão de forma que eu falei pra vocês. E comprei isso aqui que eu amo, eu sou viciada, apaixonada em H2O ou aquafresh, tanto faz. Essa águazinha aqui, dessaborizada de limão. Papel toalha, também compro quase pela semana, que eu uso muito, sujou qualquer coisa, eu limpo pra toalha. Comprei o lenço umedecido da Alice. Eu compro o que tivesse no mercado. Hoje só tinha desse rosinha. Pode ser o rosa, o amarelo, o verde, tanto faz, tá? Desse grandão da Johnson. De limpeza, eu comprei esse daqui da Sanol. Rosinha, eu sempre compro o roxinho, o azulzinho, pra provar esse, que tinha acabado. Eu gosto só dessa Kiboa. A única sanitária que eu gosto é essa, da marca Kiboa. Comprei dois detergentes, Limpol. E o sabão, eu compro sempre um baratinho. E o bom, esse daqui é pra juntar no pote pra lavar roupa, e esse daqui é pra limpar a casa, pra lavar lá. Porque vamos combinar que desperdiçar sabão homo na casa pra lavar não é legal não, gente. Compre um baratinho, porque esse daqui é R$2,00, esse daqui é R$4,00. Sabonete, eu gosto muito desse Protex. Comprei quatro. Passe de dente, colgatezinha. E mostrei tudo? Acho que mostrei. É aqui o que tinha, eu comprei. Que foi batata, que tá o quê? R$5,00, um absurdo. Então, eu só comprei quatro. Banana da terra. Umas bananinhas prata, que tinha lá perdida no mundo, tá? E comprei duas cebolas, que a cebola também tá R$5,00, absurdo. Cenoura e duas mangas também. Tudo muito caro, muito caro, muito caro por causa dessa greve. E o pacote de hênico, comprei esse pacotão aqui também com R$16,00, tá? Então, essas foram as minhas comprinhas. Às vezes a gente... Essas coisas aí é porque tem muita coisa que tava acabando. Então, ah, mostrei a notinha pra vocês agora. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, que lá no açaí não dá sacola, né? É da caixa. E a bateria tá acabando. Deixa eu acabar logo. Gente, ó, o valor da notinha... Deixa eu ver se eu vou focar aqui. R$312,00, tá? Isso tudo aí deu R$312,00. Mostrei tudo pra vocês. Não tá faltando nada. Isso. Tá tudo aqui, tá? Então, me fala, tá caro, né? Fala sério. Eu sempre falo isso no vídeo de comprinha, mas comer tá caro, gente. Viver tá caro. Viver tá caro. Me fala quanto dá as suas compras. Eu quero saber aqui embaixo nos comentários, pra gente poder comparar e tudo mais. Me diz se você gosta de vídeo assim. Não esquece de gostei, de clicar no compartilhar, não se inscrever. Alguém chegou aqui agora. Oi, amor. Tudo bem? Eu também. Tudo bem, né? Dá tchau pro pessoal, então. Não. Não? Não quer. Você não quer dar tchau, não, filha? Não. Então tá, gente. Que agora a gente vai arrumar esse monte de bagunça aqui e vamos comer. A Alice já comeu e a gente vai comer agora. Beijo. Até o próximo vídeo. Tá tendo vídeo de segunda a sexta. Não esqueça. Vídeos todos os dias da semana, tá bom? Da semana. Final de semana é minha folga. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.